Só fazer um update rápido aqui então do Bitcoin galera, vamos dar uma olhada aqui, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal se você está inscrito. Então o Bitcoin agora na casa dos 22.600 dólares galera, então a gente perdeu ali, está perdendo o suporte dos 22.700, fiquem de olho no diário aqui, a gente tem fechamento do diário nessa região aqui dos 22.000, deixa eu até ver esse candle aqui, esse candle fechou, ele abriu na verdade aqui o diário, na região dos 22.560, esse aqui fechou na região dos 22.550 galera, então essa região aqui é importante, fechando o diário aqui abaixo disso galera, vai ser bem complicado, na minha opinião, tem que ficar de olho nisso aqui, a coisa aqui não está muito bonita, inclusive aqui no semanal a gente tinha o suporte, teria o suporte da EMA, desculpa, da média móvel dos 200 semanas galera, a gente não conseguiu manter o suporte em cima dela, ela está aqui na região dos 22.700 dólares aqui agora nesse momento. Então a gente tem que pegar força logo aqui o Bitcoin, tem que ter força para romper acima dos 23.000 dólares, senão a coisa pode ficar bem complicada pessoal, porque semana que vem vai ser a semana, na minha opinião, bastante conturbada, com o pronunciamento do FED, enfim. Vamos passar aqui para 4 horas, se tem alguma coisa interessante para a gente olhar, peço desculpas pelos gráficos aqui, mas realmente são os mesmos gráficos que eu estou usando aqui para mim pessoal, começo a desenhar bastante coisa. Olha só o Bitcoin perdendo força aqui agora nesse momento, essa região aqui dos 22.700, que era um suporte que eu vim ter para vocês, a gente perdeu aqui, fechamos o candle abaixo, para mim isso aqui foi bastante bearish, pessoal. Então já me deixa numa situação desconfortável para ficar posicionado aqui em compras. Então o que eu estou fazendo aqui agora? Vou botar um tempo gráfico menor aqui para poder limpar um pouco essa tela e mostrar para vocês o que eu estou de olho aqui. É só um update super rápido mesmo galera, olha só. Aqui a gente tem, aqui eu estou no gráfico de 15 minutos, só para a gente poder olhar no detalhe um pouco melhor, a gente tem essa formação aqui dessa cunha aqui, dessa cunhazinha. Essa é uma formação, que ela é uma formação bullish, galera. Só que é o seguinte, se a gente romper para baixo aqui, a gente tem duas linhas que eu estou de olho aqui agora nesse momento. Se a gente romper para baixo dessa linha amarela e essa linha verde, que eu até deixo ela um pouco maior também, essa LTB, eu acho que vai ficar bem complicadinho. Então para mim o suporte importante do Bitcoin é segurar aqui essa região dos 22.300 até a região dos 22.200. Se o Bitcoin perder isso aqui, a coisa vai ficar, na minha opinião, bastante bearish. Se a gente conseguir ter força e romper acima dos 23 aqui, com o sentimento aqui confirmando, a gente vê o pessoal shortando, o open interest aumentando, a coisa fica interessante. Então o que eu estou fazendo aqui? Inclusive, só para mostrar para vocês aqui, essa região a gente tem o ombro, cabeça e ombro formado. Ó galera, vamos mudar aqui, ó. Aqui a gente tem o ombro, cabeça e ombro também, ó. Tá? Vou desenhar essa figura aqui para vocês ficarem de olho. Deixa eu ver exatamente aqui. É, mais ou menos aqui, tá pessoal? Não está perfeito, mas tem o ombro, cabeça e ombro aqui na minha opinião, tá? Então essa aqui é uma formação que eu estou... Deixa eu ver se eu desenhei direitinho aqui, é verdade. Isso aqui, é isso aqui, ó. Essa linha aqui do pescoço, ó. Então está aqui a linha do pescoço e a gente tem o ombro, cabeça e ombro formado aqui nesse gráfico, tá? Então está aqui o desenho. Desenho é melhor para ficar mais claro aqui. Isso aqui, ó. Então a gente rompeu para baixo, a região que era pescoço aqui, que era um suporte, virou uma resistência, que agora a gente não conseguiu ficar acima, né? Então o Bitcoin precisa mostrar força, conseguir fazer esse rompimento aqui, manter um suporte de novo nessa linha para a gente poder ficar interessado em compras, tá galera? Então nesse momento aqui agora não estou posicionado, tá? Estou aguardando aqui uma decisão do Bitcoin dessa cunha. Se a gente romper para cima dos 23, um sentimento confirmando, ou seja, o open interest subindo com o long short ratio caindo, tá pessoal? Eu vou ficar interessado em voltar a fazer compras aqui, que a gente pode buscar ali os pools de liquidação na região lá dos 24, 25, tá? Se o Bitcoin aqui agora perder força e romper aqui abaixo dessa região dos 22.300, 22.200 aqui, pessoal, que é um suporte importante, para mim o Bitcoin vai sim para casa aqui dos 21.500, bem provável 21.500, 21.500, tá galera? Inclusive esse ombro, cabeça e ombro aqui a gente pode medir o alvo assim, ó, tá? Então aqui medir o alvo, até botar uma linhazinha um pouco mais forte para a gente poder ver. Esse aqui é o alvo desse ombro, cabeça e ombro, que nesse rompimento aqui leva a gente aqui para casa próxima dos 21.800 aqui, tá pessoal? Mas eu acho que suporte mesmo a gente vai ter aqui na região dos 21.500, vocês podem dar uma olhadinha aqui, ó, que se a gente romper, para continuar esse rompimento aqui para mim, a gente vai testar os 21.500 aqui, e a gente pode até inclusive fazer uma outra, um outro, formar aqui um outro ombro, cabeça e ombro que também é maior, tá galera? Então, basicamente é isso que eu tenho para vocês de update aí, galera, tá? Não vou gastar muito tempo de vocês com outras coisas, qualquer novidade que eu volto hoje à tarde aí, tá? Vou estar acompanhando aqui os gráficos com mais tempo. Deixa aquele like aí, não se esqueça também, se você tem experiência com mercado futuros, quer aproveitar essa promoção da PrimeSBT, link aqui abaixo na descrição, 7 mil dólares de bônus, também tem outros corretores que eu vou deixar aqui na descrição, aí comentário fixado, tá pessoal? Eu acho que para fechar também aqui, só vamos fazer então aqui no final do vídeo, falar um pouquinho sobre a SP500 e o índice do dólar, acho que é importante olhar também, tá? Eu não ia falar sobre isso hoje, mas o índice do dólar aqui está em uma região, está indeciso aqui, né? Para onde que vai ir. Então é uma decisão complicada, então não dá para analisar muito aqui, tá pessoal? Mas a tendência é de alta para o índice do dólar, é se a gente perder agora aqui esses fundos aqui, essa região do 106, aí a coisa pode ficar interessante para o Bitcoin, tá? E a gente quebra aqui o nosso SP500, deixa eu puxar o gráfico aqui, mini futuros, a gente está aqui agora também indeciso, mas a gente tem que conseguir, pessoal, pegar força aqui, pegar embalo para o Bitcoin junto, né? Se ela pegar força aqui e buscar essa região aqui dos 4.100 pontos aqui, o Bitcoin tem chances grandes aí de buscar a região dos 25, 26, tá? Então é isso que a gente tem que acompanhar aqui, a movimentação da SP500 com o índice do dólar, tá? Por enquanto a gente está mantendo esse suporte aqui, acho que é importante, a gente fez esse rompimento, rompemos para cima aqui, e agora a gente tem que conseguir manter esse suporte, né? Inclusive, vou te botar aqui uma projeção desse pivô aqui, pivô de alta, o alvo daria nessa região aqui dos 4.100 pontos, tá? da SP500. Então, estou de olho nisso aqui também. Beleza, galera? Então é isso, acho que inclusive aqui a Lagarde está falando aqui agora, nesse momento aí, tá? A corrupta Lagarde está falando lá do Banco Central Europeu, então, enfim, não sei se vai impactar muito aí, vamos ficar de olho. Participe do grupo Telegram, qualquer novidade eu posto também no canal de alertas, beleza, galera? Então, no mais é isso, desejo vocês aí um bom dia e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho